Fala, Tecker! Eu tenho uma novidade super legal para contar para vocês e compartilhar com vocês, meus amigos e amigas Teckers. Então, continua aqui comigo, que daqui a pouquinho vocês vão ver o novo projeto do Teck Zoom e o melhor, numa casa nova, estamos de mudança! Fica ligado que a notícia é legal. O Teck Zoom ganhou vida em 2012, início de 2012, em abril de 2012. E com o tempo eu fui percebendo que ter um canal no YouTube e ter um site, às vezes o conteúdo competia e daí eu acabava pulverizando a audiência. Tanto que teve muito tempo depois, tinha pessoas que nem sabiam que eu tinha o site Teck Zoom, porque só me viam lá no YouTube. E tinham outras que só sabiam que eu tinha no site e não tinha o canal. Então, é uma coisa muito louca. Então, pensando nisso, agora, hoje, estou lançando oficialmente o TeckCast.com.br, que é um site onde vocês vão encontrar cursos, vão encontrar conteúdos exclusivos e vão encontrar também um local para que vocês possam criar uma conta e possam ter acesso a alguns vídeos e também alguns artigos exclusivos aqui do TeckCast.com.br. Então, eu resolvi separar em canais. Então, vai ter muito conteúdo de web, aí vai entrar open source, vai entrar um monte de coisas sobre Joomla, WordPress, LDD, RunRub. Vai ter um canal só de Android. Então, eu vou falar muito, mas muito mesmo de Android. Inclusive, vou falar bastante sobre o Samsung Dex. Vai ter também um canal só sobre Chromebook, Raspberry, Arduino, Apple. Olha só que legal. Vai ter muito conteúdo Apple de iPadOS, MacOS e iOS aqui no TeckZoom e agora no TeckCast, porque eu vi que é uma demanda que vocês procuram, porque eu estou retornando para o mundo Apple. Então, é super legal fazer esse tipo de conteúdo, porque assim a gente vai reaprendendo as coisas novas lá do iPadOS, do MacOS, do iOS, juntos, né? Porque daí eu vou testando, vou vendo, daí vocês vão saber de outras coisas, vão falar. É isso que eu gosto. É essa troca de conhecimento, essa troca de ideias, né? A gente tem que manter a mente sempre aberta. E aqui no mundo Apple, a gente vai fazer isso no canal Apple, eu pretendo fazer isso com vocês. Aqui a gente vai ter também a parte de cursos. Então, meus amigos e minhas amigas Techers, vamos ter cursos pagos finalmente no TeckZoom. E vai ter também aí uma parceria com outro canal, eu ainda não vou revelar, mas é um cara super gente boa. Então, vai ter curso do TeckZoom em outros lugares na internet e vai ter aqui também. E vão ser cursos que, ah, vai, 80% vão ser gratuitos, vão ser grátis, e os outros 20% vão ser premium. Mas estes 20% que vão ser premium, a minha ideia é ser uma consultoria. Então, você quer montar o seu site, né? Sua empresa aí, quer montar a sua loja online, e não tem nenhum profissional que te apoie. Eu quero ser este profissional. Então, aí vai ter alguns conteúdos aqui premium de consultoria, de assessoria. Então, fica ligado aí que ainda em agosto, na última semana de agosto, isso já vai estar no ar, essa parte de consultoria, assessoria, e aí vocês vão poder, ou pelo menos conhecer este serviço, ou até, sei lá, aí ver, né? Ou, pelo menos, fazer os cursos gratuitos que eu pretendo ter aqui. Eu convido vocês agora para clicarem no link aí embaixo na descrição para conhecer o TeckCast, visitar o site, ver lá os conteúdos. Por enquanto, você vai ver muito conteúdo que tem no canal, mas que, às vezes, você nem chegou a ver, porque o YouTube não entrega tão bem. Então, vai ter ali o TeckCast, mas a ideia é que no site teckcast.com.br seja um local onde você cria sua conta e tenha conteúdos exclusivos. Por enquanto, está meio misturado, porque eu estou criando todos esses conteúdos, mas se você também for membro do canal, fica aí o convite para você se tornar membro, vai ter conteúdo exclusivo dentro do TeckCast também. Então, clica no link aí e dá uma olhadinha em tudo que eu estou preparando de conteúdo, de novas informações para você, meu amigo e amiga tecker. Lembra que eu falei que nós estamos de mudança? Nossa, é isso mesmo. O projeto TeckCast, o novo TeckZoom, está sendo hospedado na Hostinger, que é uma nova parceira aqui do TeckZoom. E o legal é que na Hostinger você encontra vários planos de hospedagem e tem um lá que me chamou muita atenção, que é a hospedagem WordPress, que você pode hospedar o seu WP de uma forma profissional. E os valores são sensacionais. O valor da hospedagem eu achei demais, porque possibilita que pessoas que estão iniciando agora, que profissionais que estão iniciando agora, possam criar o seu site sem gastar muito. E eu vou fazer o seguinte, nos próximos vídeos, eu quero fazer uma série mostrando o painel de controle da Hostinger. Então, eu quero agora que vocês deixem nos comentários todas as dúvidas que vocês têm sobre hospedagem de sites e hospedagem de WordPress. Assim eu vou produzir, vou criar um conteúdo para mostrar o painel da Hostinger e também tirar todas as suas dúvidas sobre hospedagem. Então, não perde mais tempo, deixa aí embaixo nos comentários tudo o que você quer saber, que vai vir aí um vídeo super completo sobre painel de controle e sobre como você pode hospedar o seu site da melhor forma possível, lá com o pessoal da Hostinger. E já deixo aqui o convite para você clicar no primeiro link aí na descrição, conhecer todos os planos que a Hostinger tem para você hospedar o seu projeto e quem sabe você já assinar um plano. Porque neste primeiro link aí na descrição, você tem alguns descontos, algumas promoções exclusivas aqui do TechZoom. Então aproveita, clica no primeiro link, veja lá as promoções, os descontos exclusivos e assim você vai poder hospedar o seu site, a sua loja virtual, a sua rede social, a sua intranet de uma forma muito mais profissional com o pessoal da Hostinger. Show de bola, hein, Techer? Muitas novidades, muito conteúdo chegando. Aproveita, clica no primeiro link, conhece lá os planos de hospedagem da Hostinger, clica no link aí de baixo também, conheça o TechCast, veja lá os conteúdos, de repente tem coisa que você nem sabia que eu tinha produzido e já está lá. E com o tempo, vocês vão encontrar muitos cursos completos, muitos conteúdos exclusivos para membros e também para quem acessar diretamente o techcast.com.br. E como eu falei, as novidades não param e daqui para o final de 2021 tem muita coisa. E agora, né, logo mais eu vou até mostrar aqui o meu quadro, meu Kanban aqui, o meu trabalho aqui com o Scrum, mas está mais para o Kanban mesmo do que o Scrum, porque é a equipe de um homem só. E eu quero também dar algumas dicas de como você gerencia projetos de forma analógica e digital. Como você usa ferramentas como um post-it e como você usa ferramentas online. Então vai ser, né, é um conteúdo super bacana. Então, mais uma vez, não esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações, porque desta forma você vai saber quando um conteúdo novo chegar e for publicado aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Fone não dá, né, meu amigo e amiga tecker? Já pensou? Fazer um TechCast inteiro sem microfone. Uma loucura, loucura, loucura! No TechZoom! Hoje tem água aqui, tem água, lógico. Água, como eu sempre digo, beba bastante água. Mas tem um cafezinho também, né? Tchau!